Fica aqui, filho, tá tudo certo. Quer reagir, sapada? Tu vai fazer tudo que eu mandar, senão tu vai virar peneira. E antes mesmo um dos teus amigos vier até a curtir. Aonde é que tá o corpo do Dona Olivia? Sei não. Pois muito bem. Já que tu não quer me dizer, e como eu não sei que foi tu que matou ela. Pois então, tu vai falar pra própria filha da morta. Aonde é que tá o corpo? Ela me falou que gosta muito do senso, sabe? Deu isto. Tr께서 a 교原因 tenor para curtir naória. Vou vos seus amigos aqui. Olha me do Tizan, tizan e oxir. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá e pedir, senão não ia utan ação. Vamos lá também. Vamos lá e também vai. Vamos lá. Então, então, Heatan, dê osます. Tchau, tchau. Vamos, responda. Eu já sei como foi que vocês mataram ela. Eu vim aqui buscar o corpo da minha mãe e eu vim aqui pra te matar, desgraçado. Ah, porém, mate. Minhas contas com a velha tua mãe já tá acertada. Minhas contas com você eu vou acertar e agora. Só que você vai sofrer muito antes de morrer. A sua agonia vai ser muito maior. Tu vai sofrer o diabo. Tu vai se arrepender de ter nascido, teu baldo. Tu não me assusta. A cadela da tua mãe, mas aquelas quenga de viúva negra já acabaram comigo. Só fiquei vivo pro modo de me vingar. Agora tô vingado. Isso é o corpo da minha mãe. O que sobrou da velha tá no lugar que merece. Numa cova rasa bem no meio do chiqueiro dos porcos. Um saco de estopa, vagabundo. Cicado! Bota aqui. Vocês não saem daqui com vida, cabrão coximeão. Já vou sair daqui e acorda! Cicado! Vamos embora que vai chegar a gente. Pode ser desgraçado, não merece nem chiqueiro. Vamos deixar ele a poder ser doido. Agora podemos enterrar Dom Olívia. Pra levar papo pro menino. Certo. Vambora. Se as coisas já tava ruim, dona Arlete. Agora é que tá muito mais pior. Tamo resistindo feito louco, mãe. Já tamo quase que sem saída. Faz tempo. Faz tempo que eu estou sem saída, Maioneta. Eu achava que com a queda de Zebedeu ia ser o fim do terror em Jatobá. Mas agora eu vejo que o terror ainda nem havia começado. Perto do estado novo, Zebedeu era brincadeira de criança. Tá tudo muito louco no Jatobá, não é mesmo? Tá tudo muito louco, sim. Tá tudo um inferno e você se arriscou muito em ter vindo aqui. Não devia ter vindo, não. Oh, gente, mas... Mas se não vem, não tem como saber como é que as coisas tá. E se quer saber, dona Arlete? Caricia de você. Por causa de que você não sai da minha cabeça. Olha... Eu estou me sentindo... tão só. que o que você tá me dizendo me faz muito bem. Mas... ainda acho uma loucura você ter vindo aqui. É perigoso. Vim pra moda e fazer companhia pra tu. Não, Marioneta, não. Eu não tô bem pra dar carinho e amor pra ninguém. Não se aveste, não. Que carinho e amor eu tenho sobrando. Tá tudo guardadinho aqui dentro, ó. Pra minha galega. Minha galeguinha cheirosa. Você sabe que eu tô procurando, sabe? Aí? Ah, aqui está. O que vocês fizeram com o padre Vandell? Que por causa desse livro foi terrível? Aqui está. A certidão de casamento... de Juliana e Felipe Câncio. Eu vou levar isso pra Salvador. Pra bem longe das suas garras. Agora, por direito... a Juliana é herdeira... de toda a fortuna dos Câncio. Bela vingança minha, não é? Você foi uma mulher bonita, não é? Depois você olha no espelho... e veja o que a maldade e o ódio... são capazes de fazer com uma pessoa. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Toma minha filha. Em nome do Padre, Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o demônio abandonar essas terras... e a paz voltar a reinar... a gente vai transformar esse barraco aqui numa capela. Para o pai chegar nessas bandas, Fredudor... ainda forte há muito tempo, não sabe? E os governos assassinos... vão ter de matar todos nós, um por um. que eu vou lutar em que última gota do meu sangue... pingar nesse chão de desgraça e de miséria. Pois veja, Tirana, que... que enterramos no chão Olívia Guedi. O nome dela, Olívia, quer dizer... Ramo de Oliveira. Que é o símbolo da paz. Então... A gente acabou de enterrar no chão... a semente da paz, Tirana. Que há de florescer no sertão... mesmo contra a vontade desses... esses poderosos. Ô, Fifra, Cacunda. Por um outro cantinho, sempre que eu puder... eu mesmo vim aqui e vou plantar essa planta... que o senhor tá falando em borda da cruz... pra crescer muito, tá bonita. Pra Dona Oliveira poder descansar mais em paz... e o símbolo dela nascer mais ligeiro. Rapaz, não é isso que tu quer, Juliana? Pois eu quero transformar Jatobá no inferno. E eu vejo que chegou a hora de atacar. De atacar com ódio no coração. Não, 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 não. Maria das Graças, por favor. Agora não, já é um pouco tarde, por favor. E eu gostaria de dizer que meus pensamentos... estão todos voltados para uma só mulher. Maite Flores. Não tenho nem pensamentos mais. Só tenho você na cabeça. Na cabeça, no tronco, nos membros. Penso em você me apertando... me imortando... me beijando. Faça de mim o que você quiser. É, infelizmente... eu não posso, porque... sabe como é, não é? Como eu disse, as minhas ideias estão apenas para... mais ter flores. Eu gostaria, Graciana, de fazer com ela... tudo isso aí que você quer fazer comigo e... mais um pouco. Um pouco mais? Você quer um pouco mais? Eu tenho um pouco mais. Eu tenho monchinhas no corpo e ela não tem. Não pode ter. Por favor, por favor. Você quer ver de novo? Não, 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 não. Maria das Graças, por favor, não me entente. Eu não posso trair, maite Flores. Ela não merece. E, por favor, não desrespeite o nono mandamento. Nono mandamento? Qual é? Nunca, 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 nunca... o homem da próxima. Hum, é assim, né? É, é. Olha essa mancha como está escura, doutor. Por que será? É... Sente a pontinha como está dorinha. Ai... Eu tenho cura, doutor? Pode ser grave? Sim, não, não. Quer dizer... Pelo amor de Deus, Graciana... Ai, que loucura, meu Deus do céu, mas que loucura. Eu tenho uma mancha mais embaixo ainda. Ai... Um pouco mais escura. Ai... Tá me preocupando. Ai, ai... Meu Deus... Ai... Agora eu tenho uma mancha mais embaixo. Eu vou mostrar. Ai, 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 ai... Meu Deus do céu, ai... Mais defluz, mais defluz... Desculpe-me, mas incêndio é incêndio, verdadeiro, assim. Muitíssimo obrigado, Dona Fila, muitíssimo obrigado, a senhora salvou a minha vida. Graças a senhora, a gracinha não peca contra a castidade. Minha filha, por mais que eu tenha rezado por você nesses últimos dias, você não tirou esse demônio que tem dentro do corpo. É isso, demônio, vá de reto, Satanás, vá de reto, vá de reto. Não dá rezar, maninha, só ele pode pagar o meu fogo. Oh, e esse demônio que você tem dentro do corpo, vá no que tem, vá de reto. Já está capando, vai reto, vai. Jesus, Maria, José, São Pedro, São João, todos vocês, pelo amor de Deus. Oh, Maitê, por favor, desapareça, apareça, Maitê, por favor. Eu não vou me tranquilizar enquanto aquela mulher, aquele mulherão, não adentrar pela minha casa. Dona Manoela Macrâncio, Dona Manoela... A senhora, por aqui... Dona Manoela... Eu vim a negócios. Através desse documento, o cabaré passa a ser seu. Você pode fazer tudo o que quiser com aquela prostituta, chamada Maitê Flores. Ah, mas que maravilha. Calma, doutor. Enquanto Juliana estiver viva, ela é herdeira de meu irmão e o cabaré é dela. Esses documentos só terão valor o dia que o casamento for anulado, ou então quando Juliana estiver morta. Não, por favor. Dona Manoela, a senhora não quer que eu mate Juliana, não é? Vamos por etapas, Edgar. Por enquanto, haja como dono. Amanhã cedo, vá ao cabaré, expulse aquelas depravadas de lá e feche aquele antro de pecados carnais. Meus agunços vão junto. Não, 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 por favor, por favor, pense bem. O exército não vai permitir que eu feche aquele cabaré, não é? Ainda mais com... Com Maitê Flores. Você se engane, Edgar. O exército quer deixar Zebedeu cada vez mais aquado. Cada vez mais. E tirar o cabaré e a prostituta dele, nada melhor do que isso. Não, escuta aqui. Maitê Flores não é exatamente, assim como a senhora está dizendo, uma prostituta. Eu não vim aqui discutir aquela mulher, Edgar. Os documentos, Edgar. Sinto que o doutor lhe está atento. Não resista ao desejo, doutor. Não, nem, nem, nem. Não resista ao desejo. Por que derre e... A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Não era nada comparado com o Estado Novo. E baioneta? Você sabe de baioneta? Não, não sei dele, não. Oh, gente, oi. Ele deve estar preso dormir, né, seus caras? Padre Waldeck, coitado. Quem foi que aconteceu? Humilharam o padre. Quiseram obrigar o coitado a desfilar de calcinha de mulher pela rua, como fizeram comigo. Tiara, mas por que isso? Por causa disso aqui? O livro de registro de casamento da igreja? Sim, mas por que eles querem isso? Eles querem rasgar a folha que registra o seu casamento com Felipe Câncio. Agora você pode se vingar de ter sido colocada para fora de Palmeiras. Toda a fortuna de Felipe Câncio fica sua. Você agora é dona de toda a fortuna, que é a maior do estado da Bahia. Ei, Tiara. Pois eu não vou querer esse dinheiro. Esse dinheiro que é fruto de um roubo. Tiara, como não, Juliana? Vai querer sim. Você pega essas terras que eram de Felipe Câncio e vai distribuir entre os pobres. Faça uma coisa que esse governo canalha nunca fez. Faça uma reforma agrária. Ah, pois sim, Juliana. Pois sim, pelo modo que é hoje que ganho minha terra devorta. É hoje que me caso com venança, não sabe? Eu vou mandar buscar alguém que possa nos ajudar lá em Salvador. Ajuda, Tenente. Ajuda de quem, homem? Gente. 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 Da igreja, de alguns oficiais, de jornalistas, nós temos que furar esse circo porque senão vai morrer todo mundo. Bem, apanho eu vou. Pois eu acho melhor não, Fred, eu acho melhor o Glauco. O Glauco já conhece os jornalistas, já conhece as pessoas que estão no poder. É mais minha. E tu vai, Glauco? Vou sim. Sou o comandante de toda essa região e não vou admitir que velhinhas indefesas sejam mortas. Isso vai me dar problemas políticos em Salvador. Salvador é um problema seu, senhor. Se eu tiver que matar velhinhas, eu vou matar. E não vou dar a mínima. Sou o seu oficial superior. Obedeça. Submeta-se à hierarquia. Que hierarquia? Nós estamos numa guerra suja. O comando especial tem autonomia própria. Não devemos satisfações ao senhor. E o senhor sabe muito bem disso. Fortes. Vamos eliminar todos os focos de comunismo. Vamos eliminar toda a rebeldia dessa gente. Com velhinha indefesa viva ou com velhinha indefesa morta. Você está indo longe demais, capitão. Com ou sem autonomia, vocês não vão quebrar a minha autoridade. Nem que para isso seja preciso que eu mande prender todo o comando especial. O senhor não pode fazer isso. Estão chegando mais homens para ficarem sob o meu comando. E todos eles são bem treinados para combater ações subversivas. Com a ajuda de Zé Bedeu, que conhece bem essa região, nós vamos procurar em cada canto, em cada buraco, em cada moita do mato. Não vai escapar ninguém. Essa foi a missão que o comando maior do Estado Novo me confiou. E eu vou cumpri-la. Não tem hierarquia, coronel. Só devo satisfações ao comando central. Vai haver um banho de sangue. Preciso falar com o interventor da Bahia e o comando do exército em Salvador. Ainda estão aí. Despeça essas mulheres. Já tentei, capitão. Mas elas não querem. Como desistiram de invadir, eu deixei. Não querem sair? Mate outra. Se se estirem ficar, mate mais outra. Se se estirem mais, mate mais. Depois enterra tudo numa cova rasa. Desguia! Vamos liberar a rua. Desguia! Vocês não podem tirar a gente daqui. A rua é pública. Não vamos sair. Se não sair, eu mato a senhora. Mata? Então mata! Pelo amor de Deus, não façam isso. Desguia! Desguia! Não foram embora. Mate outra. Desguia! 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 Vamos levar os corpos pra praça! Vamos! O que é que vai nos acontecer, Manoeta? Eu não sei, não. Eles torturam. Machucaram muito Mila, Glauco, Edgar. Eu não sei o que é que eu tinha na cabeça quando eu vim pra Jatobá, que ideia mais maluca. Tu fecha essa matraca. Se vai matar, mata de uma vez. Tu fecha essa matraca, Leoneta. E preste atenção. Aqui, ó. Pra vocês saírem com cuidado. Não tem ninguém vendo vocês. E vão até o cemitério. Lá tem dois cavalos pra vocês fugirem. Ei, Tiago. Fugir? É. Você está não soltada. É, cilada, né? É, cilada. Cala a boca, ô cabrunco. Mas eu vou soltar. É pra você achar tirana e mandar recado de Zé Bedeu. Que recado? Que hora de cangaceiro se juntar com o cangaceiro. Que o pescoço de nós tudo, pescoço de cangaceiro, não vale um vinteio furado. Escutou? Entendeu, Leoneta? Tá certo. A via. Vai, vai, vai. Vai, vai. Esquia. Vai embora daqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Esquia. Vai, vai. Vai, vai. Me solte, por favor. Você é doido. Eu sou filha do delegado. Meu pai te mata. Ó que eu grito, hein? Se você gritar, eu mato a maluca da tua mãe. Não. Não faz isso, rapaz. Tu não faz isso, não. Pode ser já nesse pato não fazer isso. Minha Nossa Senhora. Nossa senhora, você matou. Minha Nossa Senhora. Agora eles vão prender todo mundo, vão matar todo mundo. Matou o soldado. Querem que ninguém vão, não? Vai. Não é nada. Agora, agora eles vão saber que foi Deus o que matou. Tu ficou doida, pois eu sou. Você quer que eles saibam que foi você? Ficou doida. Fiquei doida é nada. Eu vou fugir pra São Paulo. Quem matou o macaco fugiu pra São Paulo. Aí eles não vão poder fazer mal pra vocês ainda. Vai, Lili, não. Cuida de minha bichinha, pelo amor de Deus. Tu faz isso na tua bichinha, Azuzú. Tu faz isso, gente. Faz isso não, criatura. Você esconde de minha bichinha, pelo amor de Deus. Vai. Vai. Acorda, povo, que tem novidade. Arlete, eu acho que esse marinho, meu padinho, parecia isso, mas você foi roubar a dona Arlete, seu carvão. Gente, Azuzú, foi o marinheiro que soltou nós e mandou o recado, Tirana. Disse que é pra cangaceiro ajudar cangaceiro. E eu acho que Zé Bedeu tá certo. É, Tiago, é a segunda vez que o Zé Bedeu falou pra gente assim. É a segunda vez que ele manda o mesmo recado e é a segunda vez que ele ajuda a gente. E meia-noite. Que horror. Tá morrendo de fome e de sede. Tá crucificado numa cruz. Cabancos. Vamos lá soltar meia-noite, pessoal. Vamos se botar seus carros. Espera, gente. E eu tô achando que tá com cara de armadilha. E eles tão esperando nós ir lá buscar meia-noite e passar fome em nós. Pois nós temos que salvar meia-noite. Vamos deixar meia-noite morrer de fome e de sede? Ah, pois então eu vou lá. Eu vou lá e vou salvar meia-noite. Meia-noite levou um tiro porque quis me salvar. Ah, pois então eu vou lá e vou salvar meia-noite. Tia, peraí, minha gente. Eu tô entendendo o que o Zé Bedeu tá querendo dizer. Olha, ele soltou o baionete, soltou a lete. Pra deixar bem claro que a morte de meia-noite tá chegando. Eu acho que o Seren tem razão. Isso não passa de uma armadilha e meia-noite é a isca. Gente, Arlete, Arlete, tu já conheceu uma menina? Tu já viu aquelezinho? Eles vão conseguir. Eles vão conseguir. Eles vão nos enlouquecer. Eles vão nos enlouquecer, baroneta. Eles vão conseguir. Para de falar. Eles vão... Para de falar. Deus, tenha piedade da alma desse pobre novo. Descanse em paz, meu filho. Tira este desinfeliz da cruz. Só com a ordem do comando especial. Deus, tenha piedade. Também da alma dos carrascos desfileceram a vida desse pobre infeliz. Vamos, Padre Baldeque. O senhor precisa descansar, Padre Baldeque. Já acabou. Vai dormir um pouco. Eu acho que... Eu estou morrendo, Tana Filó. Eu vou morrer. Cruz credo, Padre. Eu vou morrer, sim. Mas antes, eu gostaria que a senhora acertasse meu nome. Pelo menos uma vez. É Valdeque, Pela Senhora. Valdeque. Valdeque. Padre Valdeque. Está mais caro. Caro. Então vamos. Vamos descansar um pouco, Padre Baldeque. Não vai fazer isso não, né, Senhora? Não é a cangaceia do meu bando? Quem foi? Tu ficou abestada, foi? Tu não vai fazer isso não, hein? Eles vão me matar. Eu nunca mais vou ver minha vixinha. Os macacos vão cuidar de tu. Suzeiro, Pelo amor de Deus, tu não me faz, não. Tu não me entrega, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amarra ela. A tua filha não conhecia o pai, não foi o Zuzu. Pô, meu filho também não vai ver o dele. Moro que aquele cachorro, desgraçando o tirano, matou ele. Matou o próprio irmão. Não, vocês tudo vão me pagar. Eu vou me vingar em ter a morte. Vocês me pagam. Ai, Suzeiro. Suzeiro. Suzeiro, a nossa que eu... Eu vou te contar a ideia, eu tenho um pouco. Suzeiro, a nossa que ele faz isso não, pelo amor de Deus. Vai me assistir. Marinhero, vamos pegar esses três macacos e vamos embora levar eles para o macaco-chefe, vamos? Eu não estou entendendo, Imperador. Primeiro, tu solta a Juliana roçando a baioneta e a Arlebe. E agora, quer prender esses três macacos? Por um monte de que, Marinhero, primeiro nós temos que adoçar a boca dos homens. Porque os homens estão querendo comer nessas tripas, rapaz. Os macacos estão todos desse jeito, tudo horror assado. Ah, pois, então, se a gente não dá esses macacos para eles, eles comem as tripas deles, eu quero ver eles passarem mal com as tripas dos irmãos. Vamos, vamos, vamos. Queremos a miserável que matou um soldado. Cadê Zuzu? Vocês sabem onde ela está. Duas de vocês morreram ontem. Podemos matar mais. Onde é que ela está? Sabemos não, capitão. Sumiu na noite. Pelo amor de Deus, tire o coitado que morreu na cruz. Morreu, foi? Ninguém vai tirar nada. Ele vai ficar aqui apodrecendo e sendo comido pelos urubus. Capitão, será que a Zuzu não fugiu com a filha? Se ela não fugiu, a criança já... Está na casa da velha doida. Não. Vamos buscar. Zuzu, não. Zuzu, não. Vou atender um pedido da senhora, da minha senhora. Vamos tirar o negro da cruz. Vamos tirar o negro e colocar uma criança. Ah! Morreu. 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 Morreu.